Boa tarde a todos, eu solicito a vereadora Mazé Favarão, primeira secretária, que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todas, todos, atenção vereadores e vereadoras. Para a chamada. Alex da Academia, vereador Alex, presente. Doutor André Sacco, vereador André Sacco, presente. Doutor Andréa Capriotti, vereador Andréa, presente. Toniolo, vereador Toniolo, presente. Batista Comunidade, vereador Batista, presente. Dinei Simão, vereador Dinei Simão, presente. Cláudio da Locadora. Fábio Amato. De Paula, vereador De Paula, presente. Jaira Safi. Josias da Juco. João Góes, vereador João, presente. Doutora Karim Gaspar, vereadora Karim Gaspar, presente. Professora Mazé, professora Mazé, na secretaria. Professor Mário Luiz. Maluco Beleza, vereador Maluco, presente. Rogério Silva. Rogério Lins. Sebastião Bognar, vereador Bognar, presente. Valdir Roque, vereador Valdir, presente. Valdomiro Ventura. Atenção, vereadores e vereadoras, para a segunda chamada. Cláudio da Locadora. Fábio Yamato. Jaira Safi. Josias da Juco. Mário Luiz. Rogério Silva. Rogério Lins. Valdomiro Ventura. 13 vereadores responderam a presente chamada. Havendo número regimental, declara aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, está aprovada. Solicito da secretária que proceda à leitura das matérias recebidas e indicações. Mensagem de veto parcial, DATL, número 2, 2016. Veta parcialmente o autógrafo da lei 34, 2016, referente à obrigatoriedade dos serviços municipais de saúde, público e privado, informarem ao Conselho Municipal do Idoso a ocorrência de casos de violência contra pessoas idosas. PL 50, projeto de lei, número 56, 2016, dessa vereadora, dispõe sobre autorização para o desembarque de passageiros fora dos pontos de parada do transporte público coletivo. É da vereadora e dos demais vereadores da bancada, do Partido dos Trabalhadores. Corresponder aos Sindicatos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias de São Paulo, solicito a gentileza de aprovação de moção de apoio ao projeto de lei nº 1776, 2016, de autoria do deputado estadual Caio França, que tramita, em trâmite na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que regulamenta e tipifica a segurança pública ferroviária exercida pelos agentes de segurança ferroviária no âmbito do Estado de São Paulo. Leitura das indicações dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras. Alex da Academia, indicação de nº 93, 32, 2016, solicita serviço de limpeza geral e mais segurança na EMEI, senador José Hermínio de Moraes, no Jardim Paulista. Vereador Tony Olo, indicação de nº 91, 81, 2016, solicita serviço de tapa-buracos na altura do nº 126 da Avenida Juvenil, no Conceição. Vereador Bognar, indicação de nº 92, 26, 2016, solicita troca de tampa de boca de lobo na rua Horácio Laffer, a altura do nº 484, Jardim das Flores. Vereador Cláudio da Locadora, indicação de nº 92, 86, 2016, solicita manutenção de boca de lobo na Avenida Presidente Costa e Silva, 1395, Helena Maria. Vereador De Paula, indicação de nº 92, 84, 2016, limpeza geral e capirinação na praça localizada à Rua Pardal, altura do nº 27, Airosa. Do vereador Dinei Simão, indicação de nº 84, 83, solicita setor competente, iluminação na Rua José Rodrigues da Costa, em toda a sua extensão, São Pedro. Da vereadora Doutora Karen Gaspar, indica demarcação de vaga para estacionamento na Avenida Hilário Pereira de Souza, próximo ao Shopping União, serviço Poupa Tempo Continental. Vereador Jair Assaf, indicação de nº 90, 76, indica estudar a adoção do aplicativo para pagamento da utilização de estacionamento rotativo Zona Azul, por meio do aparelho telefônico, celular, smartphone ou tablet. Vereador Maluco Beleza, indicação de nº 93, 17, 2016, serviço de tapa buracos, na Rua Arnaldo de Oliveira Barreto, 343, presidente Altino. Dessa vereadora, professora Mazé Favarão, indicação de nº 92, 63, Manutenção de Iluminação Pública, na Rua General Newton Silac, à altura do nº 1006, 18, vereador Rogério Lins, indicação de nº 92, 46, 2016, indica retirada de Entulho, na Avenida Paulo VI, 71, Jardim Elvira. Vereador Valdir Roque, indicação de nº 93, 09, indica implantação de base da Guarda Civil Municipal na região do bairro do Jardim Cirino, à altura da Rua Olívio Basílio Marçal. Vereador Valdomiro Ventura, indicação de nº 92, 22, 2016, Implantação de Placa de Identificação de Rua, na Rua Siriema Airosa. Eram essas as indicações, senhora presidenta. Obrigada, vereadora. Solicito que proceda a chamada dos senhores vereadores para o expediente. Atenção, vereadores e vereadoras, para a chamada do expediente. Alex da Academia, vereador presente. André Sacco, vereador presente. André Capriotti, vereadora presente. Vereador Toniolo, presente. Batista Comunidade, vereador presente. Dinei Simão, vereador presente. Cláudio da Locadora. Fábio Yamato. De Paula, vereador presente. Jair Assaf. Josias Dajucco. João Góes, vereador presente. Doutora Karen Gaspar, vereadora presente. Professora Mazé, vereadora presente. Maluco Beleza, vereador presente. Mário Luiz. Rogério Silva. Rogério Lins. Sebastião Bognar, vereador presente. Valdir Roque, vereador presente. Valdomiro Ventura. Atenção, vereadores e vereadoras, para a segunda chamada. Cláudio da Locadora. Fábio Yamato. Jair Assaf. Josias Dajucco. Mário Luiz. Rogério Silva, vereador presente. Rogério Lins. Valdomiro Ventura. 14 vereadores responderam a presente chamada, senhora presidenta. Havendo o número regimental, solicito da secretária que proceda à leitura do primeiro item a ser lido, discutido e votado. Quero registrar a presença do presidente, vereador Jair Assaf. Essa mesa está encantadora, não é, presidente? Verdade. Requerimento de número 42, 2016, do vereador André Sacco, solicita informações sobre a ART, anotação de responsabilidade técnica e o alvará de autorização expedido pela Prefeitura do município de Osasco, referente à demolição da segunda torre do conjunto Nova Grécia. Em discussão, requerimento número 42, de 2016, do vereador doutor André Sacco. Questão de ordem, vereador? Para discutir, será pautado na próxima sessão, na sessão da ordem do dia. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador? Respeito muito o vereador Torniolo na posição de líder do senhor prefeito nesta casa, mas impedir regimentalmente que esse requerimento chegue até a Prefeitura, para que a Prefeitura responda sobre o alvará de demolição, é negar para o povo o direito à informação. Imagina a V. Exª, que se a V. Exª for demolir alguma casa velha que a senhora tenha e quer construir novamente, a senhora tem que ter obrigatoriamente a placa de autorização da Prefeitura, com responsabilidade técnica, informando que lá será feita uma demolição de um prédio. é lei e o prefeito nega ao Legislativo, através do vereador Torniolo, o direito à informação para os nossos cidadãos. Então, o cidadão nessa cidade não sabe de nada. Claro, se alguém for demolir algum imóvel que precisa ser aumentado, com certeza o cidadão será multado. Então, nós temos que saber, sim, a respeito desse alvará. E nós vamos entrar com os recursos necessários para que nós tenhamos informação e nós traremos aqui no plenário. Muito obrigado. Está certo, vereador. Antes de solicitar a leitura do próximo item, eu quero registrar a presença do vereador Mário Luiz Guidi, registre-se a presença do vereador Mário Luiz Guidi e registre-se a presença do vereador Josias Dajucco. Solicito da secretária que proceda à leitura do próximo item. Requerimento de número 43, 2016. Vereador André Sacco solicita informações sobre a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, referente à construção da Unifesp. Em discussão, requerimento número 43, de 2016, o vereador doutor André Sacco. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Para discutir também, uma vez que esteja aí, essas informações, quem tem que pastar é a Unifesp. Para discutir, será pautado na ordem do dia. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Me chama a atenção, vereador Toniolo, líder do senhor prefeito, vereador experiente, que é falar que quem tem que passar essas informações é a Unifesp. Imagina, a Unifesp está fazendo, se vai fazer, é claro, uma construção no município de Osasco. Quem manda no município é o administrador maior, é o prefeito. Tem que ter a placa de autorização da prefeitura para a construção. E não tem placa, porque nós fomos lá. Não existe nenhuma placa de autorização para a construção. Não é a Unifesp que manda na cidade. Quem manda na cidade seria o prefeito, mas parece que ele não manda. O que mais parece, minha cara presidente, é que a cada processo eleitoral lança-se uma pedra fundamental para construir essa possível Unifesp. E a cada processo eleitoral, desde 2012, fala-se em demolição no prédio. Tanto é que, na eleição passada, enveloparam um prédio para enaltecer a administração. Isso cheira a trambique político da atual administração. Muito obrigado. Solicito da secretária que proceda à leitura do próximo item. Moções. Moção de número 151, 2016, do vereador Josias Ajuco. Vereador ausente. Oh, perdão. Desculpa, vereador. Seja bem-vindo. É. Então, moção de número 151, 2016, do vereador Josias Ajuco, solicita moção de congratulações à Juventude Cívica de Osasco, Juco, e à aluna e estagiária Bruna Bezerra, pela participação no revezamento da Tocha Olímpica Rio, 2016, ocorrido no dia 21 de julho, próximo passado. Em discussão, a moção de número 151, de 2016, do vereador Josias. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção de número 151. Questão de ordem, senhora presidenta. Questão de ordem, vereadora. Submete ao plenário a inclusão na pauta da moção de número 156, de 2016, de minha autoria, que propõe moção de apoio ao grupo de mobilização dos optometristas do Brasil, GEMOB, em virtude da mobilização pelo direito de exercer a profissão no país, realizada esta manhã, em frente à Câmara Municipal de São Paulo. Em votação, o pedido de inclusão da nova vereadora Mazé Favarão, de número 156, de 2016. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a inclusão, vereadora. Solicito que proceda a leitura do próximo item a ser lido, discutido e votado. Moção de número 154, de 2016, da autoria da vereadora Karen Gaspar, solicita moção de pesar pelo falecimento do senhor Dorival Pedro dos Santos, ocorrido em 13 de julho, próximo passado. Em discussão, a moção de número 154, de 2016, da vereadora Karen Gaspar. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção. Moção de número 156, de 2016, da autoria da vereadora Mazé Favarão. Moção de apoio ao grupo de mobilização de optometristas do Brasil, GEMOB. Em discussão, a moção de número 156, de 2016, da vereadora Mazé Favarão. Matéria em discussão, vereadores. Presidenta, é que houve uma confusão na pauta e o vereador... Vamos conversar já com o vereador João Góes, eu vou solicitar que ele venha até aqui à mesa. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora. Para discutir? Para discutir, a vossa excelência dispõe de cinco minutos. Boa tarde a todos, a todas, vereadores, vereadoras, público presente, funcionários da casa e quem nos assiste. De fato, eu queria dialogar na proposição dessa moção de apoio, esclarecendo uma coisa que, para mim, também foi uma novidade. Existe uma atividade profissional de optometria que está regulamentada já no nosso país desde muito tempo, desde 1932, um decreto de 1932, que dizia que, havendo a prova de habilidade dos ópticos práticos, eles poderiam exercer a sua profissão sem instalar consultórios ou gabinetes. Em 1934, novamente, foi solicitado e foi permitido algumas condutas ao optometrista. E, em 2002, foi identificada na classificação brasileira das ocupações a profissão de optometrista e as atividades desse profissional. E aí, então, vocês me perguntam, o que é a optometria? Que existe desde 1932, oficialmente, que já existe como profissão. Optometria é o... optometrista é o técnico com competência para identificar as alterações visuais de ordem patológica ou sistêmica, resolver alterações visuais não patológicas e orientar sobre a preservação do globo ocular e os seus anexos no globo ocular. Bom, então, o que é? Optometrista é aquele profissional que vai fazer o teste para identificar qual é o grau que nós necessitamos para enxergar o modelo do mundo que a gente tem para enxergar. Não é o oftalmo. Não é o oftalmo. O oftalmo, que fez um curso de medicina, tem a capacidade, a habilidade de tratar as doenças, os patológicos. Já estou vendo os dois ligados à medicina aí, me olhando. O tratamento é de competência dos oftalmos. O tratamento. Olha, aquele que ele identifica, ele identifica as alterações visuais, ele resolve as alterações visuais não patológicas e orienta a preservação. Então, o que é que ele faz, de fato? Ele diz o seguinte, bom, mas é, você necessita de 0,75 a mais de graus para que a sua visão seja a mais adequada possível à realidade. Mas se eu apresentar algum problema patológico, uma possibilidade de um glaucoma, uma infecção na retina ou alguma outra questão patológica, já falei a palavra três vezes, aí não é de competência dele. Não é. A manifestação que eles estão fazendo é, porque, de fato, eles já atuam. De fato, desde 1932, primeiro a Vigilância Sanitária, depois a Secretaria de Saúde, depois o Ministério do Trabalho, identificaram essa potencialidade. Inclusive, uma potencialidade que, como política pública, pode ajudar muito. O oftalmo vai tratar da doença, qualquer que seja a doença que tenha aqui. O optometrista vai identificar que o grau de que eu necessito é 0,75, 1,5, é mais de 1.000 pi, é mais de astigmatismo. E eles fizeram a manifestação, hoje pela manhã, na Câmara Municipal de São Paulo, solicitaram que as demais câmaras debatessem o assunto e que se posicionassem favoravelmente às consequências do fato de a profissão ser reconhecida pelo Ministério do Trabalho do Brasil. Então, em função disso, considerando o que eles estão solicitando e a legislação pregressa dessa solicitação, nós estamos propondo a moção em apoio a tal solicitação. Obrigada. Perfeito, vereadora. Continua em discussão a moção de número 156, de 2016, da vereadora Mazé Favarão. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Para discutir. Para discutir, vossa excelência dispõe de cinco minutos. Com certeza, vereadora. Minha cara vereadora Karen Gaspar, que preside a sessão neste momento, caríssimos vereadores, venho pedir para discutir a moção apresentada pela vereadora Maria Josefa Varão, que apresenta na mesa, de acordo com as formalidades regimentais, apoio ao grupo de mobilização de optometristas do Brasil, em virtude da mobilização pelo direito de exercer a profissão no Brasil, realizada no dia 4 de agosto, em frente à Câmara Municipal de São Paulo. Sem soma de dúvida, nós também somos a favor do optometrista. O optometrista é um profissional técnico que tem muito a contribuir com a saúde pública, que tem muito a contribuir com a oftalmologia. O optometrista é um médico especialista em visão, especialista nos olhos humanos, e compete também ao oftalmologista, prescrever a graduação das lentes para a correção do desvio óptico dos seus pacientes. Não é uma atribuição do optometrista, absolutamente, porque o optometrista não pode prescrever uma lente, não pode prescrever porque esse é um ato médico, é um ato que está consolidado em todas as situações que precisam da avaliação de um profissional da saúde, de um médico, para aferir a patologia deste paciente. Ora, se tem um desvio de visão, é uma patologia. Se tem um desvio de acuidade visual, é uma doença que precisa ser investigada e precisa ser corrigida. Muitas vezes, vamos dar um exemplo, um diabético, um paciente diabético que não sabe que é diabético ainda, e ele começa a ter uma visão um pouquinho mais turva, um pouquinho mais dificultada. Ora, eu vou no optometrista, com devido respeito, o optometrista vai prescrever uma correção de lente, mas não vai investigar o porquê da visão turva. O optometrista vai fazer o diagnóstico de uma patologia diabética, uma retinopatia diabética, ou um ceratocone, ou uma outra patologia ocular que tenha desviado o eixo visual normal daquele cidadão. Então, não é competência do optometrista de fazer diagnóstico. E ele não está autorizado a prescrever o óculos no lugar do oftalmologista, muito pelo contrário. E, se ele o fizer, ele está incorrendo em um erro grave, de falso, me fugiu a expressão. Ele não pode prescrever o óculos. Ele é um profissional coadjuvante do oftalmologista. Isto, sim, ele é um técnico que vai fazer a correção da lente, mas quem prescreve, quem assume a responsabilidade é o profissional médico. Então, nada contra, absolutamente, o movimento dos optometristas do Brasil para querer ter a sua profissão regulamentada, mas nunca em substituição ao oftalmologista. Nunca, jamais em substituição ao oftalmologista. A vereadora, com bom tom, está aqui pedindo uma moção de apoio a esses profissionais que são técnicos em optometria, mas eu aqui quero fazer uma correção que o optometrista não terá o respaldo legal para prescrever um óculos. Porque esta prescrição de um óculos, em muitos dos casos, daqueles cidadãos que precisam da correção oftalmológica, precisam da avaliação do oftalmologista. E aproveito a oportunidade para falar que o nosso município está cego na saúde. Nosso município está precário no atendimento à saúde, principalmente no atendimento aos cidadãos que precisam da avaliação oftalmológica para corrigir os desvios padrão e para corrigir as patologias que, na sua grande maioria, ocorrem na terceira idade. E que nós temos de envidar esforços para que nós possamos melhorar a qualidade visual da nossa população e melhorar a qualidade de como a administração enxerga a saúde neste município, que está totalmente errada. Talvez precise do optometrista. Para concluir, vereador. Continua em discussão a moção de número 156, de 2016, da vereadora Mazé Favarão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção de número 156, de 2016. Não havendo mais matéria a ser lida, discutida e votada, passaremos aos oradores inscritos. Antes, porém, eu solicito que o presidente, vereador Jair Assaf, assuma a presidência. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a vereadora Karen Gaspar, por estar na presidência até este momento, e também a vereadora Mazé. E aqui também ao nosso lado, a vereadora Andréia Capriotti. Obrigada. Obrigada. Com a palavra, o vereador Dinei Simão. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, internautas, funcionários dessa casa, boa tarde a todos. Antes de mais nada, presidente, eu gostaria aqui de falar de uma indicação que nós fizemos aqui, uma visita que fizemos aí, acho que duas, três semanas atrás, no Centro de Eventos, ali, Pedro Bortolosso, onde nós constatamos lá que tem as crianças lá, que principalmente nas férias, elas praticam alguns esportes lá, e dentro, o que eu vi também lá, tem crianças adeptas ao balé, inclusive tem crianças lá da nossa região. E fui solicitado por uma mãe lá, e fizemos a indicação para que fosse feita a manutenção nas barras fixas dessa sala de balé. Por outro lado, outra mãe me procurou, dizendo que lá ainda é manutenção, mas no céu José Saramago, acho que o Zilda Arnes, nem essas barras tem. Então, eu estou fazendo uma indicação, solicitando que também sejam colocadas essas barras lá, para que a gente possa, nosso líder, que as crianças possam efetuar, treinar corretamente. Então, vou fazer uma outra indicação, além dessa manutenção no Pedro Bortolosso, que também fosse feita a colocação dessas barras. E aproveitar aqui, agradecer ao prefeito que tem nos atendido lá, esteve lá no Jardim Roberto em reunião lá, e foi iniciada a reforma naquela praça do Jardim Roberto, ao qual também servia muito para alguns indivíduos ficarem lá, praticamente ao lado da UBS lá. Eles ficavam lá tomando suas cachaças, fazendo coisa errada, então a gente está tentando conscientizá-los a voltar para as suas casas, porque a praça lá, ela tinha playground lá, foi quebrado todos os playgrounds lá, você viu, não é, maluco? Então, está sendo feita a revitalização lá, nós conversamos com o prefeito lá, porque era uma praça que ninguém passava nela. Então, o Baba esteve lá e está, você viu lá, que inclusive também foram colocados alguns tapumes lá para que se realizasse o trabalho, e esses tapumes também foram levados, alguém foi lá e retirou os tapumes. Então, a nossa educação é bastante precária, o povo não tem mais aquela educação que deveria ter, não tem aquele respeito por nada e nem por todos. Então, lá está sendo feita essa reforma, e, por outro lado também, as crianças da Hugo Semeghini lá, que tem o nosso projeto lá, estão agradecendo também pelo trabalho que foi feito lá, conseguindo terminar lá o vestiário para as crianças, que eles não tinham onde se trocar, aos sábados, quando ele tem a participação no projeto. Então, agradecer mais uma vez o Baba também, que nos ajudou bastante. E, por outro lado, eu vou cobrar do Baba, vou conversar com o prefeito também, porque a gente, como tem um trabalho na parte de esportes, nós temos a quadra lá da Hugo Semeghini, ela está bastante precária, maluco. Então, lá, infelizmente, o Alambrado está em situação deplorável, é o piso lá, a gente já constatou, levei o Anderson lá, tem que ser feito um trabalho ali para melhorar, e muito ali, porque tem muitas crianças frequentando aquela quadra lá, e eu acredito que, se a gente reformar lá, eu acho que não só as crianças, como os adultos também. E lá, do jeito que está o piso lá, tem causado alguns acidentes lá, e eu acredito que todo investimento no esporte, ele é bem-vindo, né? E é só lutar para a saúde das nossas crianças e dos adultos, então. Também, né? Então, gostaria aqui de deixar avisado para o Baba, eu sei que ele tem ajudado bastante, mas eu também sempre disse que é um secretário que trabalha bastante, mas também é o mais cobrado, talvez porque a Secretaria de Obras é uma secretaria que tem que trabalhar, talvez, até mais que as outras, eu sei que a Secretaria de Saúde é importantíssima para nós, mas eu, na diretriz do meu mandato, é isso aí. Então, eu já levei o Anderson lá, vou ter que levar o prefeito lá, essa quadra aí nós vamos ter que melhorar, maluco, porque está muito ruim lá a situação. Então, gostaria que hoje terem um contato com o prefeito e vou estar levando essa reivindicação do povo lá, porque a gente conseguiu reformar uma quadra lá, e essa daí está sendo motivo também de reclamação, de melhoria para aquela região, porque a ideia lá era fazer com que ficasse ao entorno também da quadra, uma pista de caminhada, e dar uma melhorada ali, porque ao lado da quadra serviu de depósito de lixo e de entúrio, que é o caminho da sua casa, lá você sabe de onde eu estou falando. Então, a gente gostaria que naquela quadra, além de revitalizá-la, fazer como foi feito na Praça Jundiaí, onde nós conseguimos melhorar o terminal de ônibus lá. Então, senhor presidente, eram essas minhas reivindicações de hoje. Uma boa tarde a todos. Com a palavra, o novo vereador Valdir Roque. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, você que está nos vendo pela TV Câmara, pela internet, jornalista presente, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu venho nessa tribuna e você que está nos vendo. Eu fiz duas indicações, mas também a população do Jardim Cirino fez um abarcinado pedindo mais segurança naquela região que compõe o Jardim Cirino, mas também compõe o Jardim Roberto, pega o Jardim São Pedro, parte da cidade das flores, dos problemas que a gente tem de segurança, que alarma muito a cidade de Osasco, como também a região oeste. Semana passada, o novo vereador João Góes falou nessa tribuna sobre a segurança e os estupros ocorridos na região. Não é, novo vereador? Falou com dados, demonstrando que nós estamos, repém, da marginalidade, estamos, repém, dos furtos, estamos, repém, dos roubos, estamos, repém, de uma segurança do Estado dentro de Osasco, e principalmente nos bairros. Mas a população do Jardim Cirino fez um abarcinado, pediu duas indicações, e nós, como vereadores, fazemos as indicações. Uma das indicações que determina o setor competente, que a Guarda Municipal de Osasco, que faz um papel excelente, que trabalha muito em Osasco, mesmo sabendo que são poucos que têm aqui, pedindo fazer mais ronda naquela região, como também uma base da polícia. A gente sabe a dificuldade que tem de ter uma base, eu mesmo sou a favor de uma base volante, e não uma base fixa, mas é a população do Jardim Cirino que está pedindo. E eu tenho dados que eu tirei, principalmente, do primeiro distrito policial, que são dados importantes para demonstrar para a sociedade, mas, principalmente, para os moradores daquela região, Jardim Cirino, Jardim Roberto, São Pedro, parte de Quitaúna, como também a cidade das Tôres, Santo Antônio, que compõe aquela região, são, pelo menos, o que foi registrado, aquele cidadão, aquela cidadã que vai, que ela é furtada, que ela é roubada, ou que tem algum acontecimento, que ela pratica a cidadania, que é importante, que vai no distrito e faz o BO. Então, veja bem, entre ocorrências de furto, ocorrências de furtos, de roubos, de porte de entorpecente, tráfico de entorpecente, apreensão de entorpecente, pessoas que andam armadas, pessoas que são presas também através de mandatos judiciais, carros recuperados, em janeiro, foi, 54, inquéritos policiais instaurados, em fevereiro, 63, março, 84, abril, 80, tudo, inquéritos policiais instaurados, ou seja, o cidadão que pratica a cidadania e vai lá determinado, quando mostra o que aconteceu com ele. Maio, 80 casos, junho, 81, num total, até junho, de 442 inquéritos instalados. Tenho certeza, você que está nos assistindo pela TV Câmara, você que está aqui hoje, aqui no nosso plenário nos assistindo, tenho certeza que, se você pegar de janeiro a junho, que são 442 casos, tenho certeza que você pode multiplicar isso por dois, por três, por quatro. Porque aquele cidadão, aquele jovem que é assaltado ou furtado, principalmente assaltado, de manhãzinha, no ponto de ônibus, ou quando vai para a escola, aquele cidadão que vem do trabalho, ou vai para o trabalho, aquela pessoa que vai para a igreja, ou vai no comércio, para aquele motoqueiro, o motoqueiro, muitas vezes, ele faz o seu assalto em cima do jovem e rouba. Aquele jovem, muitas vezes, ou aquele trabalhador, ou aquela pessoa que vai na igreja, ele não vai fazer, não vai no distrito policial, porque sabe a dificuldade de chegar lá, sentar, a demora. Então, se nós temos casos, de janeiro até junho, de 442 casos, entre entorpecentes, furtos, roubo, outras inflações cometidas, tenho certeza que não são 442, é o dobro disso aqui. Por isso, que mandei ofício para o prefeito provocar o governo do Estado, o secretário que cuida a segurança, como também colocar a guarda à disposição, principalmente daquela comunidade tão carente de segurança. é isso que eu deixo o meu recado nesse dia aqui, nessa quinta-feira. Obrigado. Com a palavra do vereador Mário Luiz Guidi. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, queridos funcionários da nossa casa, nós estamos assumindo a tribuna para encaminhar algumas algumas indicações ao senhor prefeito. Uma delas é uma limpeza da praça Benedito Lázaro da Silva, lá do Jardim Iapi, uma praça bastante frequentada, principalmente no final de semana, e aí nós sempre estamos precisando de limpeza permanente dessa praça. Nós também estamos encaminhando alguns pedidos de iluminação pública, de viela. A iluminação pública, como todos sabem, era a responsabilidade da Eletropaulo, agora, a partir do início desse ano, passou a ser responsabilidade da prefeitura, então nós estamos encaminhando esses pedidos. Também, ali na região do 1º de maio, solicitando mais segurança para a população. Muitas mulheres reclamando que de manhã, ao ir para o trabalho, são roubadas. São roubadas. e causam uma insegurança muito grande, tanto de manhã quanto na hora, final da tarde, início da noite, quando estão voltando do trabalho. Então, nós sempre achamos que precisamos dinamizar cada vez mais o nosso Conselho Municipal de Segurança para que possa haver um trabalho conjunto da Guarda Municipal, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, das Secretarias Municipais, para que a gente possa fazer ação minorando essa questão da insegurança, da insegurança da população. Nós sabemos que a questão da segurança não é apenas uma questão policial. Ela passa por questões de políticas sociais, de políticas públicas importantes para desenvolvimento de determinada área, de determinada região. Nós recebemos também, como presidente da Comissão de Educação, como sempre acontece, o relatório de aplicação do ensino no município nesses primeiros meses do ano. nós tivemos um total arrecadado de R$ 700 milhões entre impostos e transferências. Desses R$ 700 milhões, a quantia maior vem de imposto sobre serviços de qualquer natureza, na ordem de R$ 200 milhões. Depois, nós temos o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, na ordem de R$ 175 milhões. e depois IPTU, R$ 145 milhões. E aí, também, o IPVA, que são transferências do Estado para o município. Nós tivemos uma transferência da União na ordem de R$ 45 milhões, mas a transferência do Estado para o município na ordem de quase R$ 500 milhões. no ensino foi aplicado R$ 235 milhões, correspondendo ainda a 33% do total arrecadado nesses primeiros meses do ano. Nós podemos notar que, dos tributos municipais, a importância que tem o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza no município de Osasco. Nós sabemos que, com a crise econômica, há uma redução, principalmente, de CMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e do próprio Imposto sobre Serviços. De qualquer forma, é um imposto que tem um peso na arrecadação municipal muito grande, de tal forma que Osasco é uma cidade, hoje, de prestação de serviço, entre comércio, comércio e serviços. Isso pode ser verificado pelo total arrecadado. No ensino fundamental foi aplicado 105 milhões, na educação infantil 46 milhões, e na educação de jovens e adultos 3 milhões de reais. Eram essas nossas considerações, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Mário Luiz. com a palavra a nova vereadora Mazé Favarão. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Boa tarde a todos novamente, todas. Também faço uso para lembrar, reafirmar algumas demandas encaminhadas ao senhor prefeito, algumas delas ainda no primeiro semestre e outras mais recentes. Eu queria chamar a atenção para uma que eu reputo importante, que é o problema de estacionamento nas vias públicas do nosso município. O nosso município, como já disse, um técnico em trânsito muito reputado pelo seu segmento, ele enxou, a nossa cidade enxou, não cresceu. Nós não conseguimos ter um planejamento que assegurasse vias largas, que assegurasse paralelas que permitissem uma via em cada uma delas. E isso trouxe, ao longo do progresso, ao longo, principalmente, da elevação do poder aquisitivo na década passada, até 2010, 2012, a compra, a facilidade na compra de veículos e também a nossa cultura de que cada um tem que ter o seu próprio carro, que produz muita dificuldade no estacionamento. Nesse sentido, nós encaminhamos para o prefeito a possibilidade de assegurar, de emprestar oito vagas no estacionamento da Secretaria de Assistência Social, lá na frente do nosso velório, para os concessionários do Shopping das Flores. Antigamente, quando era do lado de cá, no Shopping Arredondado, eles estacionavam os seus veículos, que, de fato, não são os seus veículos de transporte pessoal, mas é o veículo onde eles trazem as flores, trazem o seu material de trabalho, estacionavam lá. Agora, com a mudança e com a instalação da Zona Azul, eles não têm onde estacionar. E, a cada duas horas, tem que trocar, tem que trocar e tal. E, então, eles estão solicitando que seja emprestada, seja concedida as oito vagas para os automóveis dos concessionários para isso, identificada, devidamente identificada. Como o espaço da Secretaria de Assistência Social é bastante grande, eu tenho certeza que tanto o prefeito quanto a secretária, a dona Suzete e também ao secretário de Trânsito, a Secretaria de Trânsito, terão a sensibilidade de permitir isso. Acho que isso é muito importante, porque, bom, nós paramos, compramos o que temos que comprar e saímos. Eles dependem daquele espaço para isso. Também apresentei um pedido polêmico, como todo pedido de lombada ou é para que fosse colocada uma lombada na Avenida Padroeira com a Avenida, com a Rua Nova Conceição. Colocar a lombada é sempre um problema, sempre, sempre. Mas há que se ter alguma decisão com relação a isso. O que a gente não pode é colocar, até coloca a placa de velocidade, ela não ser respeitada e as nossas crianças, os nossos idosos e nós mesmos corrermos o risco de um atropelamento por causa da velocidade. Então, é possível colocar a lombada? Ah, não é possível colocar a lombada, mas é possível colocar uma lombada eletrônica? Eu acho que a gente poderia começar a pensar isso no nosso município, colocar lombadas eletrônicas, que, na perspectiva da multa, são muito mais eficientes do que a lombada de cimento, inclusive. Eu acho que a gente poderia pensar nisso. O mesmo problema, a gente tem lá na Paranaense, lá no Conceição, aquela avenida que só não é mais perigosa porque ela não é larga, mas também temos na descida e em várias outras. E todas as vezes que eu fui solicitar a lombada, que certamente os vereadores e as vereadoras também já receberam esse pedido, a resposta que eu recebia era tecnicamente não pode, tecnicamente não dá. Bom, mas alguma coisa tem que ser feita. Se a educação do motorista passa por uma repreensão remuneratória da multa, isso não tem sido suficiente. Então, fica a solicitação da implantação de lombada dessas duas na rua Avenida Padroeira. E, para encerrar, eu queria convidar todos para uma manifestação que a gente vai fazer hoje, a partir das 17 horas, das 17 às 19 horas, no calçadão, a Frente Brasil Popular do Oeste Metropolitano, ainda mantendo a bandeira de que nós temos um resultado eleitoral de 54 milhões de votos que elegeu a presidenta Dilma Rousseff e não um impostor que, conforme eu já li, o governo pode ser provisório, mas os resultados e os prejuízos serão permanentes. Então, convidar todos para estarem hoje na manifestação pelo Fora Temer lá no calçadão de Osasco. Obrigada. Com a palavra o noveleador de Paula. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. senhor presidente, vereador Gessaf, senhores vereadores, vereadoras, público presente, imprensa presente. Senhor presidente, dessa tarde, aqui eu vejo vários moradores ali do Jardim Açucará, onde Didio trabalha no nosso gabinete e tem trazido muita demanda dali. Hoje ele traz uma demanda que já trouxe várias vezes e nós estamos cobrando nessa tarde aqui, que é a questão da iluminação ali na rua da Assembleia de Deus no Jardim Açucará. Nós já fizemos vários documentos, até agora a administração não se manifestou para resolver e é um caso, meu ilustre vereador Sebastião Bognac, que tem urgência para ser resolvido. É a principal rua do Jardim Açucará, a rua da Assembleia de Deus e todos os moradores estão no escuro ali, de ponta a ponta, a rua apagada por inteiro. E nós sabemos que é responsabilidade da administração. Então, cobrar aqui que a secretaria responsável por essa situação, Didio, vá lá e resolva aquela situação da iluminação, trazendo uma melhor qualidade ali para os moradores do Jardim Açucará, que tem contribuído muito aí com a nossa cidade. Então, o Didio tem nos ajudado muito, trazido muito a demanda e essa é mais uma demanda que vem ali do bairro do Jardim Açucará, que precisa que a administração tenha responsabilidade para resolver. Outra situação também que precisa ser resolvida com urgência, senhor presidente, é ali no Jardim Piratininga, na rua Montal Verne, que seja refeito a calçada há três anos e meio e estou cobrando aqui, meu ilustre vereador, doutor André Sacco. E a administração não conseguiu refazer uma calçada, consegue espalhar por lá sempre umas viaturas muito bonitas, pessoal muito bem equipado para multar o povo, mas falta competência, falta responsabilidade, falta compromisso com a cidade. Lá, bem no finalzinho da Montal Verne, entrando na Manel Belkman, o professor Mário Luiz conhece bem, ali aquela calçada foi destruída e tem três anos e meio que nós estamos cobrando e essa administração, o secretário que está nessa pasta aí não consegue refazer uma calçada. Então, é lamentar essa situação. É o mesmo secretário que se comprometeu ali com os moradores do Jardim Mutinga, especificamente ali da Viela 4, foi lá, fez cinco compromissos, marcou cinco datas com os moradores, eu acompanhei os moradores, fez um compromisso, deu prazo, não cumpriu o primeiro, não cumpriu o segundo, não cumpriu o terceiro, não cumpriu o quarto e não cumpriu o quinto. Então, o secretário de obra do município de Osasco se comprometeu com os moradores, deu prazo por cinco vezes e não resolveu. É o mesmo secretário que, em três anos e meio, não consegue refazer a calçada da Rua Montal Verne. É o mesmo que se comprometeu em fazer o recapiamento ali na Viela 4, no Jardim Mutinga, e até agora os moradores estão aguardando. Se fosse por os prazos que ele estava dando, já passaria de dez. E até agora os moradores sofrem aguardando a melhor, melhor ali naquela rua, naquela Viela, e até agora não fizeram ainda. Precisa também que seja recapiado com urgência a Avenida Luiz Henque, que também fica próximo dessa Viela. Precisa que seja feito um mutirão de tampa-buraco por todo o bairro do Jardim Piratininga, Rua Frei Gaspar, Rua Nianguera, todas as ruas do Jardim Piratininga têm um passado ali diariamente conversando com os comerciantes, conversando com os moradores ali daquele bairro. É um bairro que tem um tráfego de caminhão pesado por ali, tem muita firma por ali, e precisa que seja feito um tampa-buraco ali no Jardim Piratininga com urgência, porque tem rua lá que já está quase interditada, sem passar, por irresponsabilidade dessa administração que se preocupa para recuperar, para tampar os buracos da nossa cidade. Agora, tem se preocupado muito, muito, em multar o povo da nossa cidade. Por todos os cantos por onde andamos, conseguimos ver viatura muito bem equipada, o pessoal muito bem vestido e bem localizado. Eles ficam em vários cantos, por todo o canto da cidade, nós conseguimos ver que essa secretaria conseguiu fazer, espalhar o pessoal dela. E tem aumentado, nós percebemos que tem aumentado a quantidade dos agentes para multar o povo. Agora, para recuperar, fazer o que precisa ser feito, no bairro do Jardim Rochidale, ali na Avenida Cruzeiro do Sul, com a Avenida Brasil, bem na rotatória, nós fizemos uma indicação para que fosse feito um estudo de viabilidade para instalar um farol. Tem três anos e meio, até hoje, essa secretaria não teve competência para responder para essa casa, essa situação. Mas tem competência sobrando para espalhar carro para multar o nosso povo. Com a palavra, o novo vereador Batista da Comunidade, vereador ausente. Com a palavra, o novo vereador Alex de Sá. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, boa tarde, meus pares. Novo vereador Valdir Roque, sempre que nós usamos essa tribuna, nós se pomos e colocamos no lugar da população. Até porque, como sempre tem falado aqui, novo presidente, vereador André, nós somos representantes do povo e a voz desse povo. E algumas falas que eu vejo aqui, novo vereador João Góes, nós temos até que concordar. a nossa cidade tem necessidade de manutenções. E muitas dessas manutenções. Até porque a nossa cidade, a cidade de Osasco, é a segunda cidade do Estado. Uma cidade no porte como esse, numa população tão grande, se aproximar a um milhão de moradores, realmente, há necessidade de algumas manutenções. Mas eu também não posso deixar de cobrar aqui as manutenções da nossa região. Aí eu quero falar mais precisamente ali do nosso cantinho, que nós chamamos ali o Recanto das Rosas, Santa Maria, aquela Jardim Veloso. Nós temos uma grande preocupação ali, principalmente, com os pedestres. A Estrada das Rosas, eu já tenho tentado por inúmeras vezes fazer comunicado e identificando os proprietários daqueles terrenos, terrenos esses que estão sem calçada, fazendo com que a nossa população ande no meio da rua, literalmente, no meio da rua, João Góes. E você, que é um defensor da mobilidade urbana, sabe muito bem que as calçadas têm que ser conservadas para que a gente possa ter uma mobilidade decente para a nossa cidade. Mas eu também não posso deixar de reconhecer também que uma cidade como essa tem inúmeros avanços. Dentre esses, as grandes obras que nós temos nela. Eu realmente sou muito justo. Eu concordo com muitas falas que aqui é feita nesta casa, nesta tribuna, quando fala que a nossa cidade está precisando de manutenção, tanto na saúde e na segurança, no próprio transporte da cidade. Mas eu também não posso ser levião, presidente, deixar de reconhecer também as nossas melhorias. E eu quero falar hoje, ali do Recanto das Rosas, e o novo vereador Mário Luiz Guedes sabe muito bem disso, nós estamos ali, não é, Mário? Fazendo obras ali, fazendo obra asfáltica nas vielas, nós estamos ali também fazendo melhoria na praça, levando pista de caminhada, com a academia ao a livre, com o playground. São as melhorias que a nossa cidade também tem. Aí, muitas vezes, eu fico aqui, ao lado aqui, pensativo, mas, poxa, será que a nossa cidade muitas vezes só tem coisas ruins? Nós não temos coisas boas? Nós não devemos reconhecer, novos vereadores? Eu sei que o papel, muitas vezes, nosso, quando eu falo nosso, da situação, da base aliada, é defender. Mas, se for um papel, um papel digno, um papel sério, também tem que apontar as necessidades. Mas, quando também é da oposição, tem que apontar as necessidades, mas também tem que ter os reconhecimentos. Nós não podemos ser um lado ou só um outro, temos que ser os dois. Por mais que nós não queremos, a nossa cidade tem problemas. Mas, também, por mais que nós não queremos, a nossa cidade também tem avançado. E ela tem avançado muito. Digo isso, Nobre Virado de Paula, porque nós temos andado em alguns lugares da nossa cidade. Aí, eu quero falar, precisamente, da Avenida Viscônia Nova Granada, a que você chama de Sport Club. É uma avenida que, hoje, passando, nós vimos a olho nu que vai ficar uma obra maravilhosa que vai atender, não só é a população daquela região, Nobre Virador João Góes. E você sabe muito bem, são milhares e milhares de pessoas que vão transitar todos os dias naquela avenida. E é impossível não reconhecer que ali é uma das maiores obras do nosso município. É impossível querer levantar, primeiro, a bandeira partidária e não reconhecer que o nosso prefeito Jorge Lapas está fazendo o papel, e um papel digno de prefeito. Que ele vai terminar nessa gestão de 2016 com grandes obras entregues. E uma delas é esta, a Viscônia Nova Granada. Hoje está com grande transtorno por conta da obra? Está. Mas eu creio que logo mais nós teremos ela inaugurada e nós vamos poder transitar. E aqui nesta casa tenho certeza que todos os vereadores vão reconhecer o belíssimo trabalho que ali foi feito. E diga-se de passagem, nobre vereadores, que nem vai ser concluída aquela obra totalmente. E, mesmo assim, uma parte só dela já vai beneficiar muito a nossa cidade por um todo. Então, eu quero, em primeira mão, agradecer e parabenizar a Secretaria de Obras, logicamente, e ao nosso prefeito que está fazendo essa bela obra. E torço que essas obras possam se estender para a nossa região, que ela possa ali também fazer... O vereador De Paula falou muito bem aqui. Algumas ruas da nossa cidade estão precisando de serviço de tapa-buraco? Sim. Nós não podemos negar isto. eu reconheço todos os nossos defeitos, os nossos problemas, mas também reconheço todas as nossas qualidades, as nossas obras, que elas têm sido feitas na nossa cidade. E, se nós formos numerar aqui, vereador João Góes, nós conseguimos chegar aí aproximadamente a centenas de grandes obras. Eram essas as minhas palavras, presidenta. Obrigada, vereador. Próximo orador inscrito. Vereador Jair Assaf. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. senhores e senhores, senhoras vereadoras, senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Nós estamos hoje na tribuna porque no próximo domingo vai acontecer um evento que aproximadamente 20 anos que esta casa não realiza, que é o concurso público tão esperado pela população de Osasco. Nós teremos 42 escolas municipais, inclusive duas faculdades à disposição de 44 mil inscritos. Nós temos a impressão que tem gente de todo o Estado e fora do Estado. Um acontecimento que esta casa, tenho certeza, todos os senhores vereadores estão de parabéns. porque em momento algum eu encontrei nos senhores vereadores disposição de ser contrário ao concurso público. Eu tenho recebido, não só eu, como a mesa, a atenção especial dos senhores vereadores, a expectativa para que nós possamos ter, a partir do ano que vem, colocar à disposição do quadro da Câmara pessoas credenciadas e que serão analisadas pelo seu conhecimento. Aqueles que aqui estarão à disposição da Câmara a partir do ano que vem, pode estar certo que serão escolhidos pela sabedoria, pela inteligência, pela capacidade e pelo preparo que eles, naturalmente, estão se preparando para poder chegar a ser funcionário da Câmara Municipal. Milhares de pessoas querem ser funcionários da Câmara Municipal. Mas eu tenho a impressão que nós não podemos agradar a todos, mas o concurso é para isso. O concurso é para ver quem tem capacidade, quem está preparado. e que ficará à disposição da nova mesa da Câmara a partir de janeiro. Eu tenho certeza que também não será somente em janeiro, porque nós não temos as acomodações necessárias para atender um quadro maior de funcionários efetivos. Mas se não houver nenhum empecilho mais, porque a construção do novo prédio sempre tem uma situação de paralisação da obra, mas se nós tivermos dentro de um ano, dois anos, esta obra pronta, a Câmara Municipal terá, sem dúvida alguma, um quadro de funcionários efetivos para compor e para estar à disposição dos vereadores e da comunidade. então nós estamos a isso que eu, que estou aqui há vários anos, no concurso passado eu não estava aqui na casa, mas eu estava na prefeitura como vice-prefeito, então eu entendo que nós vamos ter, vereador Bognar, a partir do ano que vem, pessoas credenciadas e habilitadas em concurso público, só estarão aqui na casa quem realmente tiver capacidade para estar aqui, porque foi submetido a uma prova e venceu, estará à disposição da nova mesa da Câmara Municipal para o bienio 1718. da minha parte, eu acredito que da parte da toda a mesa nós teremos, estaremos cumprindo uma missão que é cobrada, não é, vereador Toniollo? Há muito tempo pelo Tribunal de Contas, pelo número de comissionados e pelo número pequeno de funcionários efetivos, o que nós não vamos acabar com comissionados porque é necessário, mas nós queremos aumentar o quadro com funcionários efetivos para que nossas contas sejam julgadas sem o interesse e sem as críticas necessárias que às vezes nós recebemos em razão do número de funcionários. Então, acho que o povo de Osasco pode esperar e tenho certeza que vai estar presente nesse próximo domingo, tanto às oito horas da manhã como a partir do período da tarde. os estabelecimentos de ensino escolhidos pelo Instituto que vai comandar. Vereador, eu estou inscrita, entendendo a importância do tema, eu passo para a Vossa Excelência meus cinco minutos. Vossa Excelência dispõe de mais cinco minutos. Muito obrigado, a Vereadora Kari e Vossa Excelência também, na mesa, faz parte daqueles que aprovam e desejam que o concurso público seja feito com muito sucesso em nossa cidade. É uma nova etapa, é uma nova situação da Câmara Municipal. Nós, muitas vezes, somos cobrados quando andamos pela cidade, por que a Câmara não responde satisfatoriamente todos aqueles questionamentos e, devagarzinho, na Vereador Valdir, nós vamos colocar a Câmara para que, realmente, a Câmara continue sendo um espelho da cidade, continue prestando serviço à população, porque, sem dúvida alguma, o que se faz aqui é estar atento aos interesses da nossa população. Olha, à vista, mais de oito mil processos nós temos nessa Casa no primeiro semestre. Se nós dividimos em requerimento, indicação, projeto de lei, substitutivo, projeto de lei complementar, nós temos mais de oito mil processos, mostrando que nós colocamos na mão do Executivo oito mil processos para análise, para atendimento ou para julgamento da necessidade ou não do interesse público. Então, esta Casa está cumprindo o seu mandato. Eu estive presente nesses um ano e meio como presidente dessa Casa e pude sentir de perto a força, a pujança dos senhores vereadores. Tanto é que nós temos a eleição logo, logo, e nós teremos quatrocentos ou quinhentos candidatos a vereador, porque trabalhar para a comunidade, estar aqui é um privilégio daqueles que o povo quer. Primeiro, parabenizar os 21 vereadores dessa Casa, a Câmara Municipal de Osasco, em nome do senhor, Jair Açaf, nosso presidente, que é importante a gente ter mesmo esse concurso público. Sabemos da lisura dessa Casa e sabemos da importância da gente balancear ou saber a quantidade dos comissionados também como dos efetivos. Esperamos que tenha lisura, para a gente não ter nenhum desgaste futuro no concurso, como também acho que essa semana eu vi um vídeo de um conselheiro do Tribunal de Contas, se não me engano é o Cittadini, conselheiro, até falando como que uma Câmara de Osasco tem quatrocentos comissionados e tem pouco mais de cem, se não me engano ele falou assim, de efetivos. O que ele esqueceu ou não foi informado é que essa Casa com essa preocupação mesmo está fazendo um concurso, um concurso para a gente pelo menos ter uma igualdade nessa Casa de Leis. Por quê? Porque nós necessitamos sim, necessitamos de ter especialistas que defendem essa Casa já tem alguns mas precisamos demais os vereadores muitas vezes precisam de uma assessoria mais técnica a Casa tem mas os vereadores não tem então por isso está de parabéns todos os vereadores dessa Casa de praticar de ter esse concurso público esse ano porque para nós não é porque é ano de eleição o vereador trabalha os 365 dias mesmo quando tem um recesso na Câmara ele está na comunidade ouvindo denunciando cobrando e propondo por isso que o vereador é importante na Casa de Leis principalmente nos três poderes que existem no Brasil obrigado pelo tempo senhor presidente senhor vereador Jair Assaf senhor vereador Valdir Roque é isso aí nós pretendemos é dar para a próxima ano uma nova estrutura para a nova mesa da Câmara Municipal e também para aqueles vereadores que aqui estarão que continuarão ou que aqui estarão os novos presentes aqui a partir de 1º de janeiro essa nossa intenção é deixar para a nova mesa uma estrutura atualizada moderna e e atender a determinação o reconhecimento muitas vezes nós somos cobrados pelo Tribunal de Contas mas nós devemos dar ao Tribunal de Contas uma resposta à altura do poder legislativo não é vereador Tony Olo está na hora de nós mostrarmos para ele o interesse público e o interesse que a Câmara tem em fazer o concurso público para realmente diminuir o quadro de comissionados e deixar o quadro de efetivos com mais funcionários à disposição dos senhores vereadores não resta a menor dúvida só para concluir que eu após até o fim do mês ou no começo do mês que vem eu devo fazer um relatório de tudo que ocorreu e que poderá ocorrer na Câmara até o fim do ano e o que nós vamos apresentar à população para o próximo ano acho que nós precisamos é mostrar à população o interesse público porque trabalho os senhores vereadores tem e tem muito como fizeram no primeiro semestre do nosso período aqui legislativo então já vou repetir mais de 8 mil processos saíram da Câmara para a Prefeitura obrigado vereador eu agradeço a atenção e a parte que me foi concedida por vossa excelência obrigada vereador questão de ordem presidente questão de ordem vereador queria que registrasse minha presença e aproveitar aqui também para agradecer a visita do comando da Polícia Militar onde a gente teve a oportunidade de discutir ações de combate à criminalidade na nossa cidade que tem sido uma preocupação em muitas regiões então queria registrar por gentileza obrigada registre-se a presença do vereador Rogério Lins próximo orador inscrito vereador Bognar vossa excelência dispõe de cinco minutos vereadora Karen Gaspar nesse momento presidindo a sessão aqui da Câmara Municipal senhores vereadores imprensa presente público presente todos que estão acompanhando a sessão da Câmara através aí dos meios de comunicação nós falamos na sessão passada senhora presidente e temos que repetir nessa sessão porque o que acontece na nossa cidade é uma barbaridade e o que foi falado na sessão hoje aqui sobre a produtividade dos senhores vereadores é real é verdadeiro só que eu também me coloco nisso e me sinto constrangido porque ilustre vereador André Sacco o tempo inteiro eu resisti de ficar fazendo indicações para fazer tapa-buraco na cidade para trocar a tampa de boca de lobo resistir o que eu pude para não fazer isso mas tive que fazer também porque a demanda da população é tão grande a cidade está tão abandonada que precisa imagina 8 mil demandas lá na administração municipal até para corte de árvore poda de árvore limpeza da praça é uma barbaridade não precisa disso na administração não é essa a função da casa a função da câmara municipal é outra a função da administração é de administrar é de ser a gestora do bem público mas não acontece tem um buraco lá na rua enquanto não vem uma indicação o buraco não é tapado tem uma tampa de bueiro quebrada enquanto não vem uma indicação da câmara a tampa não é trocada o mato cresce a solta na cidade se soltar um animal de porte grande lá no meio ninguém vê tamanha a altura do mato e a administração não se dá conta disso por isso que na sessão passada que era a primeira sessão deste segundo semestre na verdade deste último semestre tanto da administração quanto dessa legislatura é que nós falamos aqui que a administração claro tem o direito de fazer sua campanha também de buscar voto claro mas não pode ser só isso tem que ter a responsabilidade de administrar tem que cuidar da cidade a gente anda pela cidade o mato tomando conta os buracos tomando conta o caos porque sequer é feito a limpeza da boca de lobo sequer é feita a desobstrução da galeria de água pluvial e aí o que a gente vê no fim é que qualquer chuvinha começa a causar enchentes na cidade isso tudo é porque não tem a visão administrativa meu caro vereador de Paula falta a visão administrativa para essa administração que quando chegou encontrou a casa em ordem nós tínhamos 21 regionais aqui na cidade funcionavam feito um reloginho e o que que a administração fez acabou com as 21 regionais tem a deficiência também claro que tinha deficiência também mas funcionava mantinha a cidade limpa trocava as bocas de lobo sem precisar que algum vereador apresentasse uma indicação nessa casa de leis eu me sinto constrangido quando eu tenho que apresentar uma indicação de tapa buraco assinar uma indicação de troca de tampa de boca de lobo mas ou a gente faz isso ou a cidade fica pior do que está e não precisa de andar longe para constatar o que a gente está falando eu adotei até ilustre vereador André Sacco eu adotei até uma situação de colocar uma foto porque parecia no texto tão frio de dizer que era uma troca de tampa de lobo que parecia que aquilo não era verdadeiro e eu pedi para a assessoria vamos colocar uma foto aqui porque uma foto vale mais que mil palavras para sensibilizar a administração para fazer com que a administração possa cuidar o mínimo da cidade porque não se cuida o mínimo não é que não se cuida o máximo não se cuida o mínimo só para completar senhora presidente não se cuida o mínimo da cidade infelizmente é assim que acontece questão de ordem senhor presidente questão de ordem estando inscritos quero passar o meu tempo ao vereador bugnar dada a importância do tema que aborda muito obrigado vossa excelência dispõe mais cinco minutos muito obrigado senhor presidente muito obrigado vereador André Sacco que eu sei que tem matéria para vir apresentar nessa tribuna mas que gentilmente não cede o seu tempo nesse momento quero pedir desculpas aqui senhor presidente que eu não observei a troca da presidência e estava ainda com referência a vereadora Karen Gaspar mas quero cumprimentar aqui o vereador Jair Assaf que nesse momento está presidindo a sessão da Câmara Municipal e dizer senhor presidente senhores vereadores que não tem cabimento isso tudo é a questão da gestão não tem gestão na cidade não se consegue enxergar o que é o importante fica com a questão política fica muitas vezes com a questão partidária mas não faz aquilo que é importante para a população quando acaba com as 21 regionais cria-se na cidade duas subprefeituras e a subprefeitura é importante sim especialmente lá na zona norte porque aqui já tem a sede da prefeitura a zona norte aqui não tem mas não é subprefeitura para botar a gente no cargo e ficar lá alguém ganhando no cargo não é isso é para colocar a administração funcionando é para criar condições de facilidade para aquele povo que mora do outro lado do rio e que precisa da atenção do poder público municipal qualquer área que a gente pega a gente vai pegar a educação nós já estamos em agosto primeira dezena do mês de agosto e não chegou o uniforme escolar para as crianças não pode não é desse jeito ah mas a licitação pois é tem que fazer a licitação direito é porque já vai mal na licitação que depois não consegue fazer a distribuição do material é porque lá na licitação lá no início lá no começo já teve problema isso é que administrar a cidade nós vamos ter eleição daqui dois meses a eleição o povo elege o povo escolhe o prefeito escolhe o vice-prefeito escolhe os vereadores mas não é para dar o poder pelo poder para quem está ganhando não é para quem chega na administração especialmente no executivo e dizer olha aqui agora é nosso vamos lotear vamos repartir vamos fazer aqui do nosso jeito não é a administração tem que ter uma sequência eu não canso de dizer aqui senhor presidente senhores vereadores que tive a oportunidade de junto hoje o vereador André Sacco mas naquela época secretário de saúde doutor André Sacco e nós fomos a Curitiba conhecer que lá em Curitiba tem qualidade de vida porque que lá a cidade é bonita porque que lá a cidade é arrumada porque que lá tem um outro aspecto na cidade e o cidadão se sente cidadão de verdade daquele município é porque lá tem uma sequência administrativa cada prefeito que ganha tem o compromisso junto com a população de dar sequência no que vinha vindo anteriormente e às vezes não é isso que nós vemos na cidade o que a gente viu na cidade foi um tal de reformar o que já estava feito reforma 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 só para trocar a placa de inauguração tira a placa anterior e põe a placa nova como se aquilo fosse um um equipamento novo e não é é apenas uma reforma a diferença lá de Curitiba é que se alguém se algum algum prefeito se uma administração vinha vindo com planejamento esse planejamento não era um planejamento partidário não era um planejamento de um grupo esse planejamento era o planejamento da sociedade nós vimos aqui há quatro anos atrás a celebração dos 50 anos de emancipação nossa saiu até livro assembleia por todo lado nessa cidade quem via aquilo falava meu Deus essa cidade agora vai se tornar uma cidade de primeiro mundo porque olha só o que vai ser feito na cidade veja o que foi feito olha aí a qualidade de vida da cidade constrói arruma aqui uma avenida primitiva Vianco faz ali uma reforma da pista e não constrói sequer uma galeria de água fluvial não tem boca de lobo numa das principais artérias só para completar a senhora presidente uma das principais artérias da nossa cidade dizer que faz uma reforma da pavimentação e não se não se implanta uma boca de lobo cada chuva que dá enche todo o comércio aqui da avenida pobre dos comerciantes que cada vez tem o seu prejuízo precisa ser gestor precisa saber administrar muito obrigado pelo tempo senhora presidente e muito obrigado vereador André Sacco que também nos cedeu o seu tempo com a palavra o novo vereador Tony Oro vossa excelência dispõe de cinco minutos senhor presidente vereador Jair Assaf oportunidade que eu saúdo todos os diretores da mesa que compõem essa mesa saudar os meus colegas vereadores ao público presente à imprensa saudar aqui os funcionários da casa todos aqueles que nos acompanham através da internet e também da TV Câmara quero saudar ao público aqui presente na pessoa do Roberto saudar as demais pessoas presentes aqui nessa casa senhor presidente nós estamos utilizando aqui a tribuna nessa tarde mandar um abraço aqui também ao Giovanni que está nos acompanhando está sempre aí acompanhando lá do Biondo está sempre acompanhando as sessões da Câmara Municipal mas nós estamos utilizando aqui a sessão dessa tarde senhor presidente para agradecer aqui a Secretaria de Obras através do prefeito Jorge Lapas e ao deputado ao secretário Baba pela realização da reforma que foi feita na área U ali no Jairim Primavera Nova Primavera uma área totalmente degradada e lá foi feita uma melhoria muito grande tanto na praça de esporte na quadra como em todo o entorno inclusive com a implantação de academia ao ar livre e isso deu uma melhoria na qualidade de vida daqueles moradores da área ali da dos moradores ali da área U e a gente só tem que agradecer ao executivo por essas obras mas também senhor presidente eu queria ouvindo aqui como líder do senhor prefeito a gente muitas coisas a gente concorda tem que ouvir né e eu acho que o vereador tem aqui a tribuna a sua inteira disposição até para apresentar requerimentos projetos de sua indicação mas temos aí a ordem do dia que permite que a pessoa venha e explane sobre diversos assuntos e aqui mesmo dentro do expediente fala-se muito dessa questão da manutenção da cidade que a cidade está abandonada né que o prefeito pegou essa cidade em perfeitas as condições e que a administração atual tem deixado a desejar eu pergunto se estava tão perfeito como que o prefeito anterior não ganhou a eleição então é uma situação meio complicada né a gente entender isso daí eu acho que nós tínhamos problemas na época também então eu acho que nós tínhamos problemas na época também de manutenção da cidade tá então eu acho que se nós tínhamos problema naquela época também foi hoje foi passado também a cidade com muitos problemas concordo com a regional eu sou uma das pessoas que sempre defendi a questão da regional eu acho que foi uma perda para a cidade muito grande essa questão da regional mas também não posso aceitar de que a cidade está abandonada da forma que são colocadas aqui né a gente tem problemas localizados tem problemas que são resolvidos a cidade é um complexo muito muito grande você tira o entulho na parte da manhã pode voltar no outro dia lá que tem o entulho jogado lá no mesmo lugar então nós temos alguns pontos críticos alguns lugares que realmente são problemas né mas são problemas viciados são lugares que já virou um ponto de descarte ali que a população acaba fazendo né então eu eu quero acreditar o seguinte que a cidade tem problemas estão sendo resolvidos eu já disse aqui que as praças são são limpas pelo menos quatro a cinco praças por dia que são retiradas nós retiramos aí em torno de dez a vinte caminhões de entulho por dia que são retirados da cidade de Osasco né e ainda assim tem problemas porque isso é sinal que a população também está construindo está fazendo a sua reforma e que é direito dela e ela pôr ali o seu entulho e pedir para que a prefeitura retire ou então pagar uma caçamba e poder levar embora então eu 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 só não quero concordar né de que pegamos uma administração que era ouro e transformamos em em bronze não pode dizer se nós se porque eu entendo o seguinte se nós tivemos é é problemas agora nós também tivemos problema no passado até porque eu também participei dessa própria administração eu encerro o meu tempo vereador é e mais eu nós tivemos problema no passado também então eu acho que é assim eu acho que nós temos tomar o cuidado sempre de quando apresentar as coisas aqui a gente falar para que a gente não não diga que a coisa mudou de um jeito do outro como está sendo falado questão de ordem agradeça questão de ordem questão de ordem primeiro agradecer a vossa excelência questão de ordem agradecer ao vereador taniolo sei que acabou o tempo mas não é a administração passada nós estamos falando de uma administração de 12 anos há 12 anos a cidade vem sendo sucateada de forma progressiva e quem sente é a população e a população vai dar a resposta na urna senhor presidente a população sabe reconhecer o caos que está na nossa cidade tenho certeza disso muito obrigado dentro de 15 minutos faremos chamada aos senhores vereadores para início da ordem do dia está encerrada a sessão do expediente de 15 minutos a segunda a segunda a segunda a segunda Legenda por Sônia Ruberti